Mais uma vez o Flamengo foi derrotado de manhã. E nos acréscimos pelo Ceará ontem com o Maracanã lotado. Mais de 61 mil torcedores. E você vai ver os lances agora. O Maracanã lotou no domingo de manhã para ver o Flamengo em campo. Empurrado pela torcida, o rubro-negro começou melhor, mas logo mostrou o estilo de jogo que vem fazendo. Muita posse de bola e poucos ataques claros. Nas melhores chances, o goleiro Everson salvou. No segundo tempo, o cenário continuou o mesmo. Bola no pé, mas pouco capricho para finalizar. O Mengão ganhou mais velocidade após as entradas de Lincoln e Vitinho, mas nada de rede balançando. Quando o jogo se encaminhava para o empate sem gols, Leandro Carvalho bateu cruzado e garantiu a vitória do Ceará. Na quarta, o Flamengo encara o Internacional às 9h45 da noite no Beira Rio. Olha aqui, Gerson Canhotinha. Houve algum lance que te chamasse a atenção nessa manhã linda? E um detalhe, hein? O que eu vi de famílias no Maracanã. Pai, mãe, vários filhos. Todo mundo fazendo uma festa e o Flamengo decepciona. Por quê, Canhão? Muito bom dia, garotinho. Bom dia, amigos. Recepcionou. 60 mil pessoas lá. Chamou a galera. A galera foi. E vocês apresentaram o quê? Nada. O treinador do Flamengo, ele não está vendo o jogo que está acontecendo dentro das quatro linhas. Ele não está vendo. E outra coisa também, Diego Omar, caído toda hora também, Paquemar, está cheio de Neymar esse time do Flamengo. Você olha para os caras, Henrique Dourado, um homem desse tamanho, 8 metros, é um Hulk dourado, né? É um Hulk. Olha para ele, ele cai, fica lá três dias. Porra, vamos jogar, cara. Não é porque perdeu para o Ceará. O Ceará está na competição como todos os outros. Mas, tecnicamente falando, o Flamengo tem que dar de 8. Ah, mas perdeu muitos gols. Danou-se, cara. Tem que fazer os gols. Está jogando mal. Toca, toca, toca. Daqui para lá, nada. Toca. 85% de posse de bola. Para quê essa porcaria? Para quê? E um outro detalhe também. Acabou o jogo, o goleiro falou, bom, irresponsabilizo o gol e tal. Agora, o campo, a bola bateu e subiu. Você tem que estar atento a tudo, cara. Sabe por quê? Porque se o Flamengo tivesse vencido, como poderia ter vencido de 5, 5 a 0, você ia falar do campo? Não ia falar. Então, não bota a culpa em quem não tem culpa. Está certo? A culpa é do time do Flamengo. Está jogando mal. Está jogando errado. Está sendo mal dirigido dentro das quatro linhas. Esses são os erros do time do Flamengo. Quem é quem no meio do campo? Quem é quem na frente? Cadê o Vitinho? Os laterais? Aí ele tira o lateral e bota outro lateral. Se o lateral já está ruim, dois então. Para com isso. Está tudo errado aí. Agora, eu queria saber por que o Flamengo perde sempre. E para times que estão lá embaixo? Pela manhã. Foi assim quando foi derrotado pelo Vitória, ainda na Ilha do Governador, por 2 a 0, quando foi demitido o Zé Ricardo. Foi assim também na Arena da Baixada há pouco tempo. Um domingo de manhã, lá em Curitiba, perdeu para o Atlético Paranaense por 3 a 1. E ainda assim, ontem de manhã, tem alguma coisa a ver? Fernandinha. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Olha, e conclusão. Todos os jogos dessa temporada que o Flamengo jogou 11 horas da manhã, ele perdeu ou não venceu ou empatou. O Flamengo não consegue jogar bem esse horário. Pensando no horário à parte, são muitas coisas acontecendo nesse período pós-copa do Flamengo, que não vive um bom período. Eu queria saber se tem algum cabeceador, exime o cabeceador no Flamengo. Eu acho que não tem. Não vi ainda esse cabeceador. Ah, e para entender, porque mais de 30 bolas alçadas na grande área e 3 cabeçadas apenas no jogo inteiro. Tem alguma coisa errada. Então, vamos pensar que o jogo do Flamengo não é aéreo. Outra coisa, será que precisa mesmo desesperadamente tirar o único cabeça de área para botar uma safra de atacantes? Para quê? Para perder de 1 a 0 aos 45? Vamos repensar. Olha, na quarta-feira o Flamengo enfrenta o Internacional em Porto Alegre. Não tem o Cueja, seleção do Paraguai. Não tem o Paquetá, na seleção do Tite. E não tem o Diego, que levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que o Flamengo vai mudar a cara sem esses jogadores. Você vai observar. O Fluminense e São Paulo ficou no empate de 1 a 1 no Morumbi. Confere aí. São Paulo e Fluminense só balançaram a rede no segundo tempo. Logo aos 8, o Anderson Martins tentou desviar o chutão de Sornosa, mas marcou contra. Com a vantagem no placar, o tricolor carioca tentou segurar o resultado, mas foi pressionado. Trelles recebeu um cruzamento de réges e mandou de cabeça para deixar tudo igual. Final, Fluminense 1, São Paulo também 1. Na quinta, o Flusão recebe o Vitória às 7 horas da noite no Maracanã. Olha, o Diego Souza foi expulso logo no início, começando o jogo. E olha aqui, e mesmo com 10, o São Paulo, o Fluminense não soube superar e vencer um jogo que poderia ter sido vencido, hein, Canhotinho? Exatamente, olha aqui. 104 jogadores de São Paulo, titulares. Principalmente o Nenê, que hoje, São Paulo, já se fala em Nenê na seleção brasileira. A importância dele. E no Vasco também falavam, né? Exatamente, no esquema de São Paulo. Mas falava em Diego do Flamengo na seleção brasileira antes da Copa e deu no que deu. Mas eu estou dizendo pelos quatro que faltaram. E aos 34 minutos do primeiro tempo, o Diego Souza foi expulso, jogando com 10. O Fluminense faz um gol quando não estava merecendo. Um gol contra, um desacordo lá, defesa e o goleiro. Ótimo. Aí o que é que tem que fazer? São Paulo vem pra dentro, não vem? É. Perdeu o contra-ataque. Ele tinha que botar, pelo menos, um homem rápido na frente. Ele não botou. Ele não botou. Ele não viu o jogo. E o time do São Paulo pra dentro. E a defesa do Fluminense dormindo. O lateral dormiu. O lateral ficou escorando. O cara passou aqui, cruzou a bola. Um homem do São Paulo contra o Digão. O cara antecipou e meteu o gol. O cara antecipou e meteu o gol. Perdeu o jogo. Ah, mas empatou. Não empatou, não. Perdeu o jogo que poderia ter ganho até com uma certa facilidade. Se tivesse colocado na hora certa o jogador de certo para o contra-ataque. Porque, às vezes, um contra-ataque, o cara rápido na frente, qualquer bicão lá pra frente, vamos colocar dessa maneira, é um contra-ataque pra quem tá no sufoco. Nem isso o Fluminense teve. Fernanda Maia, o Fluminense ainda tá sentindo falta do Pedro? Vou explicar por que sim. Contra o Cruzeiro fez um gol. Gol o quê? Contra. Contra o São Paulo ontem fez um gol também. Contra. O gol que o Fluminense fez, desde que o Pedro saiu por conta de sua lesão, os gols foram contra. Eles não estão fazendo nem gol. O gol que faz, são contra. O Pedro faz uma falta enorme. Ontem, uma chuva de gols que o Fluminense perdeu. Não consegue finalizar. Aliás, esse não é um problema só do Fluminense. Dos quatro grandes do Rio. E o Fluminense não sofria com isso, porque tem um garoto lá, o Pedro, que é muito bom finalizador. E agora, sem ele, o Fluminense entra no pacote falido da finalização do futebol carioca. E no Maracanã, sábado à noite, o Gerson tava lá. O Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos. Olha só, o Gabigol foi mandado embora lá de fora, porque não fazia gol. Fez 3. Fez 3 no sábado, em cima do Vasco. E olha que a família vascaína invadiu o Maracanã. Trinta e tantos mil torcedores. O que houve com o Vasco que decepcionou de novo? Gerson. Você falou no Gabigol aí. Já é o artilheiro do campeonato. É empatado com o Pedro. Exatamente. Aí, sabe o que acontece? Ele foi mandado embora do Santos. Foi mandado embora de quatro times na Europa. E veio pra cá. Encaro o Vasco. Três gols. E outra coisa. O zagueiro do Vasco dormiu. Ele entrou pra fazer o quarto gol. Só que ele demorou muito. Agora, o time do Vasco começou bem o jogo. Mas aí, de repente, modificou tudo. Bolou tudo. Correria desenfreada. Toque de bola. Errando vários e vários passos do meio do campo pra frente. Onde tem que arrumar tudo pra fazer os gols, o Vasco tá errando. E aí, o que acontece? Abriu lá atrás, dormiu, tomou três gols. E a Karen ficou muito satisfeita. E o Botafogo, também no sábado, foi goleado pelo Grêmio por 4x0 lá em Porto Alegre. Que futebol carioca. Esse não é o Botafogo que eu gosto. Esse não é o Botafogo que eu conheço. Fernanda Maia. Não. Deu tilt. E como deu tilt, começou com uma falha bizarra do Zagueriago. Fez um recuo de bola, que foi mais um chute a gol contra o gol do goleiro Saulo. Daí, começou a degringolou tudo. Eles ficaram meio perdidos. Depois, uma chuva horrorosa. O campo já não estava muito legal, com muita areia, muito buraco. Quando choveu, piorou. Mas o campo tá ruim pra todo mundo. Inclusive, pro Grêmio, que tava ali jogando. São 22 jogando no mesmo lugar. E o Botafogo fez uma das piores partidas do ano. Foi terrível esse jogo do Botafogo, Zé. E olha, pro jogo de quarta-feira, 7h30 da noite no Engenhão, é Botafogo Cruzeiro. Quer dizer, uma parada difícil, seja que campo for. E o Botafogo tá fazendo uma promoção. Pra você, Botafogo, é chegar, acreditar e prestigiar. 5 reais o ingresso pra invadir o Engenhão. Gerson Canhotinha. Dá confiança pro torcedor do Botafogo? Por esse precinho? É, por esse preço. Tem que, como você tá dizendo, tem que invadir o Engenhão. Porque o Botafogo tá precisando da galera, tá certo? Pelo menos pra espremer esse time. Que tem que jogar mais do que isso aí. Porque se não jogar mais do que isso aí, pode ficar na conta da segundona, hein? Olha que a dureza maior e a realidade é que o Flamengo ainda tá disputando lá em cima. Embora esteja em condição difícil. Porque o quarto e o quinto colocados estão com um ponto atrás do Flamengo. De repente, ele pode dançar na próxima rodada. E os demais, os torcedores estão preocupados, é com o rebaixamento. Destaque final da Fernanda Maia. Que situação do futebol carioca. E eu peço pros torcedores não desistirem. Vamos continuar consumindo futebol. E o torcedor Botafogo é em, tipo, Botafogo é em 5 reais. É muito baratinho. Vamos ver, vamos torcer pra ser um bom jogo. E o horário também é bom, né? O horário é bom. 7h30 da noite, quer dizer, não vai dormir tarde, né? É bom o horário. Gerson Canhotinho, acorda, Gerson. É, eu tô que nem a zaga do Fluminense. Água? Tô dormindo. Vê se acorda aí, ô, seus condenados. Tomar um gol desse aí, podendo, né, arrebentar o líder. Respirando um pouquinho melhor. Para com isso, Léo. Ó, nós estamos andando assim, ó. Estamos pisando no saco com vocês. Tchau. Vamos lá.